Fala amigos da fisioterapia, espero que se encontrem bem e é com enorme prazer que trago mais um vídeo de curiosidades para o canal. Hoje vamos falar sobre uma doença bastante comum nos atendimentos de um fisioterapeuta, por isso fica até o final, corrija essa postura torta, deixe um like e inscrição da inspiração e vem comigo. Se eu te perguntasse, você sabe o que é artrite? O que você me responderia? Artrite é uma inflamação das articulações que gera sintomas como dor, deformidade e dificuldade no movimento. Em geral, seu tratamento é feito com medicamentos, fisioterapia e exercícios, mas em alguns casos pode-se recorrer à cirurgia. A osteoartrite, como também é chamada, pode ser causada por um traumatismo, excesso de peso, alimentação inadequada, desgaste natural da articulação ou devido a uma alteração no sistema imune de indivíduos com predisposição genética para desenvolver essa patologia. Ela pode ser de diversos tipos, como artrite reumatoide, artrite séptica, artrite psoriática, artrite gotosa, que também é popularmente chamada de gota ou artrite reativa, dependendo da sua causa. Por isso, para o diagnóstico da artrite é necessário fazer exames específicos. Vamos falar um pouco sobre os sintomas. Os sintomas de artrite podem surgir em qualquer pessoa, independente da idade. No entanto, é mais frequente de ser notado em pessoas acima do peso e com mais de 40 anos. Os principais sintomas são Dor na articulação Rigidez e dificuldade para movimentar a articulação, principalmente pela manhã Vermelhidão no local Inchaço na articulação E deformação na articulação Os sintomas podem afetar qualquer articulação No entanto, é mais comum de acontecer nas articulações das mãos, pés, pescoço e joelhos Sendo importante que o ortopedista ou fisioterapeuta seja consultado para que o tratamento mais adequado para aliviar os sintomas E prevenir ainda mais desgaste na articulação possa ser indicado Agora uma pequena curiosidade Se a gente perguntar se agora artrite e artrose são a mesma doença O que você me responderia? A artrite é um termo utilizado para fazer referência às doenças em que há inflamação das articulações Que podem acontecer tanto devido ao envelhecimento Quanto como consequência de alterações imunológicas, infecção ou traumas A artrose, também conhecida por osteoartrose É um tipo de artrite em que há desgaste da cartilagem O que faz com que exista atrito entre as articulações Levando ao aparecimento de sintomas como dor, rigidez, articular e inchaço Em alguns casos, existe uma grande gama de diferentes tipos de artrites Abaixo estão descritos apenas algumas das mais comuns já citadas antes Osteoartrose ou osteoartrite degenerativa Doença crônica, de longa duração, caracterizada pela degeneração da cartilagem articular Hípertrofia óssea e dor ao movimentar-se Acomete principalmente joelhos, articulações coxofemorais e coluna espinhal Artrite reumatoide, doença autoimune O organismo desenvolve anticorpos contra as células do próprio corpo Que acomete principalmente articulações nas mãos, pés, tornozelo, punho e joelho A gota ou artrite gotosa É um tipo de artrite que comumente afeta o halox, dedão do pé Mas pode se desenvolver em qualquer articulação do corpo O ácido úrico está elevado no sangue na maior parte dos casos Espondilite anquiluzante Um tipo de artrite crônica, de longa duração Que afeta ósseos, músculos e ligamentos na coluna Existe também a artrite psoriática Embora a grande maioria dos pacientes com psoríase Uma doença de pele não desenvolve artrite Vamos falar um pouco agora sobre o diagnóstico Como é feito o diagnóstico dessa patologia? Para o diagnóstico da osteoartrite O médico ortopedista poderá Além de observar os sinais clínicos da doença Como a deformidade articular e as características inflamatórias Pedir o exame de raio-x para comprovar o inchaço no local E a deformidade articular Pode-se necessitar de exames como tomografia computadorizada Ou ressonância magnética Mas ouvir as queixas do paciente costuma ser suficiente para o diagnóstico Em alguns casos Os exames laboratoriais podem ser solicitados pelo reumatologista Para descobrir qual tipo de artrite a pessoa possui E são eles Fator reumatoide para saber se é artrite reumatoide Punção do líquido sinovial da articulação afetada para saber se é artrite séptica Avaliação dos olhos pela oftalmologista para saber se é artrite juvenil A osteoartrite não leva as alterações no hemograma comum E por isso existe uma forma popular de dizer que a artrite não é um reumatismo no sangue O tratamento para artrite visa basicamente aliviar os sintomas da doença e melhorar sua função Porque o desgaste articular não pode ser totalmente revertido Para isso pode-se recorrer a medicamentos e mudanças no estilo de vida Onde preconiza-se evitar esforços físicos A dieta também deve ser rica em anti-inflamatórios e pobre em alimentos industrializados Como salsichas e bacon por exemplo Vamos saber um pouco mais agora sobre os tratamentos da osteoartrite Bom, primeiro vamos falar sobre remédios Que podem ser receitados pelo médico clínico geral ortopedista Como paracetamol, ibuprofeno Além de pomadas contendo cetoprofeno, felbinaco e piroscam E outras substâncias como sulfato de glosanamina ou a famosa cloroquina Quando estes não são o suficiente Pode ser usada ainda uma injeção de corticoide a cada 6 meses ou uma vez ao ano Outro método de tratamento é a fisioterapia A fisioterapia pode muito ajudar o paciente com artrite Através do tratamento fisioterapêutico A inflamação poderá diminuir e será mais fácil realizar os movimentos Poderão ser utilizados recursos anti-inflamatórios Analgésicos, analgésicos, exercícios de alongamento e de mobilização articular para preservar os movimentos da articulação e evitar que novas deformidades se instalem A fisioterapia deve ser realizada no mínimo 3 vezes por semana Até completa remissão dos sintomas da artrite Cabe ao fisioterapeuta decidir que recursos usará para tratar esta doença A prática de exercícios como natação, hidroginástica e pilates também é indicada Pois ajudam no combate à inflamação e ajudam no fortalecimento muscular E existe o método mais invasivo de tratamento que é a cirurgia para artrite Se o médico achar que a articulação está muito desgastada e não outros inconvenientes Ele poderá sugerir que se faça uma cirurgia para a colocação de uma prótese no local da articulação afetada Uma das articulações que mais tem indicação cirúrgica é a do quadril e em seguida a do joelho Se eu te perguntasse, artrite tem cura? O que você me responderia? A artrite ainda não tem cura e por isso é uma doença crônica Mas o indivíduo pode recorrer a diversas formas de tratamento Sempre que ela se tornar dolorosa e comprometer suas atividades diárias Para trazer o alívio da dor e melhora da capacidade do movimento Recomenda-se uma alimentação cuidadosa onde bebe-se bastante água E evita-se consumo exagerado de alimentos ricos em proteína Além de recorrer a medicamentos anti-inflamatórios e imunossupressores Receitados pelo médico reumatologista e a fisioterapia A cirurgia para a colocação de uma prótese articular pode, em muitos casos, representar a cura da artrite naquela articulação Agora deixe nos comentários se você já sabia disso tudo relacionado à artrite E caso esse vídeo tenha lhe trazido mais informações e conhecimentos Não se esqueça de deixar um like e inscrição da inspiração para ajudar esse humilde canal a crescer Na descrição deste vídeo está alguns links úteis de outros vídeos de assuntos relacionados à fisioterapia Então não deixe de conferir Bom meus queridos, eu vou ficando por aqui Um grande abraço, fiquem com Deus e tchau! Um reumatoide pode levar a paralisia